A cada 4 anos, amantes de futebol espalhados por todos os cantos da terra se alegram com o maior evento esportivo do mundo. Rapaz, como eu gosto da Copa! Gosto ainda mais das energias que ela é capaz de mobilizar. Quando uma Copa do Mundo acontece, não são apenas 32 times jogando. Saber o resultado dos jogos não é o suficiente. Se você é brasileiro, não adianta fugir, sua vida vai ser impactada de alguma forma. Aqui, cada partida é uma festa. Pessoas pintando as ruas, pendurando bandeiras, saindo com os amigos, com as cores do Brasil estampadas na cara. Cada um participa do jeito que pode. E no final, no final ficam as experiências. Aliás, qual foi a primeira Copa que você assistiu? Me conta aqui nos comentários pra eu saber. A minha foi a de 2002. Quer dizer, eu assisti um ou outro pedaço de 98, mas eu era muito pequeno e não lembro direito. Então foi a de 2002 que ficou marcada como a minha primeira. E essa edição de agora também ficará marcada por vários motivos. Ela é a primeira a ser realizada no Oriente Médio. A primeira a acontecer no fim do ano. A mais cara da história com, acreditem, 200 bilhões de dólares gastos. Só pra efeito de comparação, na do Brasil foram gastos 15. Essa edição também será lembrada como a última a ser realizada nesse formato clássico que conhecemos com as 32 seleções. E também será marcada como a Copa do Hexa. Há muito tempo o Brasil não chegava a uma Copa do Mundo com tanto favoritismo igual esse ano. Tá todo mundo iludido com a invencibilidade nas eliminatórias e os resultados recentes, quase inúmeras goleadas. Mas a minha afirmação, ela não é por achismo ou empolgação. Essa atual seleção possui características que fizeram falta nos anos anteriores e que serão fundamentais na disputa desse ano. Então novamente, o Brasil vai ganhar a Copa de 2022. E aqui estão os motivos. Esse é um dos fatores mais importantes em uma competição tão pegada como a Copa do Mundo. Uma rápida análise nos últimos campeões e você facilmente enxerga essa característica. No próprio Brasil de 2002, ela foi fundamental. Apesar de muitos não darem a devida atenção e creditarem o Penta às estrelas de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, o que permitiu o brilho desses caras foi justamente o equilíbrio tático e a segurança defensiva passada por Gilberto Silva e Edmilson. Duas peças essenciais naquele elenco brilhante. E agora, em 2022, a seleção parece finalmente ter se livrado da instabilidade enfrentada nos anos anteriores. E com variações táticas diferentes tanto para o ataque quanto para a defesa, o questionado técnico brasileiro parece finalmente ter encontrado o funcionamento perfeito para essa engrenagem. Esse sem dúvidas é o setor mais chamativo do Brasil. Qualquer torcedor mais atento conseguiria facilmente citar 10 nomes que poderiam ser convocados e que seriam titulares em várias seleções participantes do Mundial. Para quem vê opções como Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison, Rafinha, Anthony, Firmino e Gabriel Jesus, quase nem acredita que na Copa passada as nossas opções na reserva se resumiam a Tyson e Douglas Costa e que sequer tínhamos um legítimo ponto direita para o time titular, onde o Willian jogava improvisado. A diferença é tanta que fazer uma comparação entre esses dois ataques chega a ser até engraçado. Para quem sempre for acostumado com jogadores do mais alto escalão, a verdade é que nos últimos 10 anos foram bem difíceis para o torcedor. O Brasil viveu uma seca de talentos, com o Neymar figurando sempre como a estrela solitária de um time cujos coadjuvantes de luxo nunca atingiram o nível esperado para dividir os holofotes com o Astro, que muitas das vezes tentava resolver tudo sozinho e acabava prejudicando nosso jogo coletivo. Mas a época de vacas magras parece finalmente ter acabado. Agora o Tite tem ao menos duas excelentes opções para cada posição no ataque e essa geração de novos talentos chegou com tanta força a ponto dele poder se dar ao luxo de deixar de fora da lista jogadores como Pedro e Gabigol sem nem mesmo prejudicar o nível do plantel. Ao falar da força do nosso setor ofensivo no item anterior, eu acabei abordando indiretamente uma parte dessa questão. Mas ela é muito mais abrangente que isso. Afinal de contas, o Tite não pode escalar 10 atacantes. Eu já ouvi que numa competição curta como a Copa do Mundo, isso não é tão importante e que um bom time titular já é mais do que o suficiente. Mas eu discordo. E a Copa passada está aí para nos provar isso. No início de 2018, eu lembro de assistir alguns programas reforçando que após o Neymar, o jogador mais importante do Brasil seria o Casimiro. Porque com ele, finalmente o Brasil havia encontrado a segurança defensiva que há tantos anos buscava. Coincidência ou não, na eliminação para a Bélgica não tivemos Casimiro em campo. Nada contra o Fernandinho, ele é um excelente jogador, mas na seleção ele nunca foi tão bem assim. E definitivamente não foi capaz de cobrir as funções do nosso titular com a mesma eficiência. Além de ainda ter feito aquele gol contra nas quartas de final que derrubou o Brasil. Eu sinceramente acredito que com o Casimiro em campo, a história teria sido outra. Mas isso já são águas passadas. O importante é que agora não temos mais esse problema. Em uma possível ausência do volante, manteríamos o mesmo nível com a entrada do Fabinho. Atualmente no Liverpool, ele é perfeitamente capaz de fazer tudo o que o Casimiro faz com a mesma eficácia e, dependendo da situação, agregar ainda mais valor ao time por conta do seu maior dinamismo. O meio campo, no geral, está repleto de jogadores polivalentes atuando em alto nível na Europa, então está bem tranquilo. O miolo da zaga, então, nem se fala. Nenhuma outra seleção se compara ao Brasil nesse quesito. Com nomes de classe mundial como Thiago Silva, Marquinhos e Militão, e ainda grata surpresa como Bremer, que acabou de ser eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano, podemos ficar bem tranquilos com a presença de qualquer um deles no time titular. Embaixo das traves, a situação é parecida. Temos dois dos melhores goleiros do futebol moderno. Excelentes com as mãos e com os pés, Alisson e Ederson vivem em seu auge e, sem dúvidas, farão uma ótima Copa do Mundo. A maior competição internacional de futebol tem a fama de assustar os marinheiros de primeira viagem. O formato curto e super competitivo que pune todo e qualquer erro afeta o desempenho de jogadores mais jovens, sem o devido preparo para esse tipo de pressão. E é aí que o Brasil se destaca. Vários jogadores do elenco atual já possuem uma boa experiência internacional, como Copa América, Olimpíadas e até Copa do Mundo no currículo. O Thiago Silva, por exemplo, já está indo para a sua quarta Copa. O Neymar para a terceira. E os dois, juntamente com o Marquinhos, são os líderes do atual elenco e os grandes responsáveis por orientar e guiar essa molecada habilidosa que fará sua estreia na competição. O quinto e último motivo. Confesso que o Neymar sempre foi uma incógnita para mim. Eu digo no que diz respeito à seleção. Por conta dele ter sido essa estrela solitária na última década, independente do treinador, todo o time era montado para ele. Era como se o Brasil fosse uma máquina que foi produzida para funcionar apenas com o Neymar na engrenagem. E isso era um problema, já que sem ele, todo o resto não funcionava. E em todas as competições era assim. A gente tinha que imaginar como o Neymar viria dessa vez. Seria aquele cara centrado que infernizaria os adversários e colocaria medo em todo mundo? Ou a versão despreocupada de saco cheio da mídia e do futebol, que em qualquer momento poderia perder a cabeça ou tentar resolver tudo sozinho e acabar prejudicando o time? Eu confesso que sempre me preocupava com isso. Mas dessa vez... Dessa vez os adversários que se cuidem. Antes da pré-temporada o Neymar já mandou a mensagem. Seriam seis meses de foco total na Copa. Desde o primeiro dia de treino no PSG até o Mundial, seria só futebol, futebol e futebol. E ele não estava brincando. Você já viu ele jogando esse ano? Nem parece a mesma pessoa dos anos anteriores. Ele começou a temporada como um rolo compressor. Repare no olhar desse cara. Isso é diferente disso. Isso aqui é o olhar de um homem e uma missão. A missão de liderar o seu país na busca pelo Hexa. Um foco cirúrgico e um único objetivo. E esse cara? Esse cara ninguém segura. Ao que tudo indica, nessa Copa o Neymar será aquilo que sempre se esperou dele com a amarelinha. O diferencial de um time redondinho e não um salvador da pátria e meio ao caos. Só que como nem tudo são flores, existem dois pequenos pontos de preocupação na seleção que podem prejudicar o time na busca pelo Hexa. E são eles. Você notou que até aqui eu não citei os laterais nenhuma vez? Eu acredito que ele seja um elo mais fraco da seleção. E como diz o clichêzão, toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que se preocupar. Não que eles sejam jogadores ruins, mas eu acho que estão muito abaixo do restante do elenco. Ainda mais para quem estava acostumado com Cafu, Roberto Carlos, Marcelo e Dani Alves. Na direita, o Tite tem levado o Danilo e o próprio Dani Alves. Só que quanto ao veterano, seu nível caiu muito ultimamente. Eu sei que é normal para um jogador de 40 anos, mas isso não muda o fato de que ele não tem mais condições de jogar pelo Brasil numa Copa do Mundo como lateral direito. Já o Danilo nunca passou essa segurança toda. Ainda mais depois da última Copa, onde ele sentiu demais a pressão. Se olhava para a cara dele dentro de campo, ele estava sempre assustado e com uma performance que destoava dos demais. Na lateral esquerda, estamos um pouco melhores. Mas eu acho que ainda abaixo do restante. E a Argentina fez questão de nos lembrar isso no último jogo. Esse motivo é meio bobo para falar a verdade. E eu não estou aqui para falar que o Brasil não enfrenta adversários europeus ou coisas do tipo, porque sempre falam disso. Quando eu digo caminho até a Copa, eu quero dizer a dominância do Brasil nesses quatro anos. Ele passou por cima de todo mundo com uma facilidade ridícula. Terminou as eliminatórias invicto, com apenas cinco gols sofridos e 40 marcados. Foram muitas goleadas e muitos jogos bonitos de se ver, o que deixou todo mundo iludido. E não me entenda mal, isso é algo muito positivo, é sinal de que o time está bem demais, tudo funcionando corretamente. Mas meu ponto é, Por conta dessa maravilha toda nos últimos quatro anos, a seleção poucas vezes se viu em dificuldades. Eles se acostumaram tanto a jogar com o placar favorável, que não sabemos como reagiriam se saíssem atrás do placar em uma semifinal de Copa do Mundo, por exemplo. Será que eles teriam um bom psicológico e a fluidez suficiente para reagir no momento como esse? A única demonstração recente que tivemos disso foi na própria final da Copa América contra a Argentina. E após tomar o gol do Di Maria, o Brasil não conseguiu se recompor e nem buscar o gol de empate. Essa é a preocupação. Mas eu reconheço que é coisa pouca. Nenhuma seleção é perfeita e todas elas têm seus problemas. E honestamente, nenhuma delas está tão bem quanto o Brasil nesse momento. O time está no auge, redondinho, tática e tecnicamente. Nossa seleção é sim favorita. E por tudo isso, eu acho que leva esse Mundial. E para finalizar, eu acredito que o time titular do Tite para a Copa, se não tivermos nenhuma lesão, será esse aí. E se me permitem botar para fora o lado técnico que todo torcedor brasileiro tem, eu faria algumas alterações aí. Colocaria no banco o Paquetá e o Fred para as entradas de Vini Jr. e Bruno Guimarães, que já estão pedindo passagem faz tempo, na minha opinião. E você? Faria alguma alteração aí nesse time? Me conta aqui nos comentários a sua análise. E por hoje é isso, viajante. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa aquele seu like com as energias de Copa do Mundo. Se achou o vídeo uma bosta, pode dar dislike também, que faz parte do jogo. Caso queira ser avisado quando mais vídeos assim como esse foram lançados, se inscreve aí, vem ser um viajante também. E já aproveita e clica nesse vídeo que está aparecendo aqui, que eu acho que você vai gostar bastante, hein? Então por hoje é isso. Valeu, falou e até... Até mais! Até mais!